brasileiro de proteômica, tem um canal também no YouTube, né, às vezes a gente fala um pouquinho lá, participamos, e tem esse 5, 4, 3, 2, 1, o problema é que às vezes a gente não tá pronto num, assim, fica muito caótico, e entra no ar, assim, as piores coisas, mas enfim, é legal, cria uma tensão, assim, você do outro lado fica mega tenso, mas é bom, talvez seja uma boa ideia, viu? Estamos ao vivo, tá? Maravilha, obrigado, 5, 3, 2, 1, mais de vez. Boa tarde a todos, então, os alunos, sejam bem-vindos novamente nessa nossa, mais uma aula da disciplina BIB 5788, Seminários em Bioquímica e Biologia Molecular de Plantas. Hoje é um prazer pra gente receber o Tiago Santana Balbuena, que é egresso aqui da nossa casa, né, daqui do departamento. Estamos no YouTube também, eu vou fazer uma breve apresentação do Tiago, Tiago, lendo o seu, sua introdução do seu currículo lá, tá? Qualquer coisa, se você quiser depois mencionar alguma informação relevante, você fique à vontade. Bom, o Tiago, então, ele possui graduação, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, a USP aqui. Durante o seu doutorado, ele realizou um sanduíche, né, no Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, de 2007 a 2008, e fez pós-doutorado na University of Missouri, em Colômbia, nos Estados Unidos. Ele foi jovem pesquisador da FAPESP, no IB da Unicamp, aliás, foi onde conheci o Tiago, né, isso em 2012. Tiago foi da minha banca de doutorado, né, Tiago? Então, nós temos uma relação antiga já também. E integrou o Fellowship Program da Agtech Garage, em 2021. Atualmente, ele ocupa o cargo de pesquisador 2 da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Abit Cabal, e ele tem interesse nos temas de proteômica, interação planta-ambiente e mudanças climáticas globais. Tiago, é um prazer recebê-lo. Então, em nome da disciplina, eu, Leandro Magda, a gente agradece muito a sua colaboração, o Departamento de Botânica, bem-vindo de volta e a palavra é sua. Agora vai. Igor, Leandro e Magda, muito obrigado, viu, pelo convite, de novo, fico muito feliz e satisfeito em conversar com vocês, ter essa chance também de falar um pouquinho com os alunos de pós-graduação. De novo, peço desculpas pelo primeiro convite, mas agora funcionou, então. Muito obrigado, viu? Deixa eu tentar compartilhar minha tela agora, um minutinho. me avisem se vocês estiverem vendo. Sim? Compartilhando a tua tela, mas não a apresentação ainda. Ok. Ok. E aí, e aí, foi? Pra mim, não, cara. É, tá o PowerPoint, mas não tá com a apresentação. Poxa vida, pra mim tá com a apresentação ainda. Você selecionou a janela do PowerPoint na apresentação, é. Tentativa, vamos lá. Ok. Será que eu consigo? Se eu coloco aqui na janela. Não? Talvez eu siga por aí, mesmo, não sei. E aí, sucesso ainda não? Vocês conseguem ver o, os slides andando? Eu não tô conseguindo ver, não, Tiago. Tá. Você vê a apresentação do PowerPoint, é isso? Tá vendo a sua tela, com o PowerPoint aberto, do lado aí, você mexendo aí, a barra lateral, mas não apresenta. Tiago, você tá compartilhando a tela inteira? Tô. Tô tentando compartilhar a tela inteira. Não é uma janela, é, não é compartilhar a janela, compartilha a tela inteira. Vamos tentar mais uma vez. A janela inteira do PowerPoint. Não, não, a janela não. Compartilha a tela inteira, porque que a gente veja seu computador, seu desktop, e aí... É, pois é, isso que eu tenho feito aqui, aparentemente não tem funcionado isso. Ok. Ok. Hum. Tá, vamos tentar. Isso é uma tecla ninja, hein, essa. Foi? Cara, só você mesmo, é muito ninja. Obrigado, viu? Aprendendo, né? Caramba, impressionante. Não, mas obrigado, agradeço demais, viu? Então, agora funcionou. Estão vendo, né? Que bom, maravilha, maravilha. Então, de novo, obrigado. É, agora sim. Fico feliz da vida por estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, acho, desde 2013, quando eu integrei o time lá na Unesco, em Jabuticabau, e eu coloquei esse título, né? Investigating Photosynthesis in Eucalyptus Plants, Grow Under-Elevated, CO2. Uma perspectiva proteômica, né? Algo bem geral, espero conseguir atingir o meu objetivo da apresentação de hoje, e eu bolei ela pensando nesses tópicos, né? Então, não tem como não falar sobre mudanças climáticas globais e um pouquinho sobre proteômica. E, depois dessa primeira parte, eu pretendo falar um pouquinho sobre o que a gente tem observado das respostas, né? Eu diria que mais fenotípicas das plantas, principalmente do eucalipto, quando cultivados em alta concentração de CO2, para depois a gente conseguir explorar um pouquinho mais sobre o proteoma cloroplastidial de eucalipto. E aí, sim, eu quero mostrar para vocês o que a gente tem observado com relação às alterações do proteoma, quando essas plantas, elas são desafiadas mesmo pelo CO2. E, por fim, falar sobre o que nós temos feito, ou pelo menos os caminhos que eu vejo o nosso grupo de pesquisa trilhar no futuro próximo, né? Eu sei que esse gráfico, ele está um pouquinho ultrapassado, na verdade, já são dez anos desde a data em que ele foi elaborado, e eu sei que esse é um grupo também, é uma audiência muito competente nesse tema, mas não tem como eu não começar a minha apresentação falando um pouquinho sobre esses modelos matemáticos, né? Sobre as mudanças climáticas globais, os modelos aí previstos pelo IPCC. Então, aqui nós temos várias situações, ou vários possíveis cenários climáticos, pouco mudou desde então, assim, muitas atualizações aconteceram, mas eu acho que a ideia principal está muito bem descrita aí nesse gráfico, né, bidimensional, a gente tem a emissão de gás carbônico atmosférico no passar dos anos, ou uma correlação em relação ao futuro que nos aguarda, e duas coisas que eu acho que são muito importantes de serem ditas nesse momento, pelo menos o que eu gosto de enfatizar é que, tão importante quanto reduzir, né, as emissões de gás carbônico atmosférico, é a gente bolar algumas estratégias para conseguir sequestrar, remover, né, socar toda essa grande concentração de carbono que a gente tem emitido, que se encontra hoje na atmosfera. E o segundo ponto muito importante é que, aparentemente, né, nós estamos caminhando para o pior cenário possível, né, então é claro que existe uma emergência climática e é desnecessário falar sobre isso agora, principalmente com o que a gente tem vivido aí nas últimas semanas, né, pelo menos o verão aqui, ele tem perdurado desde setembro a 35 graus, então eu acho que está muito claro para todo mundo a necessidade e a urgência de medidas para que a gente atendem, ou mitigue mesmo, as mudanças climáticas. É claro também que isso não é novo, né, e é impossível eu falar alguma coisa sobre isso sem citar os trabalhos do Killing, né, do Charles Killing, é um grande cientista aí que já apontou para esse problema aí na década de 60 e ele foi o grande responsável por começar a plotar esses aumentos, né, na concentração de gás carbônico atmosférico, isso é claro que deu origem a toda uma ciência climática e esses trabalhos, eles continuaram desde a década de 60, porque hoje eu mostro para vocês e que a gente pode chamar, ou que é chamado, né, conhecido como a curva de Killing, em que a gente observa de fato a concentração de gás carbônico no passar dos tempos, ou dos anos, ou das décadas, né, eu não trouxe alguns trabalhos que voltam no tempo, mas quando se estudam os ice cores, eu acho que isso fica muito evidente, né, que estamos passando por um momento único, né, na nossa história, então, independentemente de qual você considere a origem da nossa história, né, sem sombra de dúvidas, a gente nunca viu isso antes, né. Então, interessante quanto esse gráfico, né, mostrando o aumento na concentração de gás carbônico, essa variação sazonal, né, e para uma pessoa que trabalha com plantas, acho que isso é muito importante, porque de fato mostra o poder da fotossíntese, né, o quanto a fotossíntese consegue remover esse gás carbônico, atmosférico, e os potenciais desse tipo de fenômeno natural, até para a gente conseguir mitigar as mudanças climáticas. E nesse sentido, eu acho que as florestas plantadas, elas também ganham um grande destaque, né, e o eucalipto, com certeza, é a cultura mais utilizada no Brasil, né, dentro das florestas plantadas, elas, acho que como a maioria já sabe, elas não são nativas, elas vieram de outro continente, foram introduzidas aqui no país, elas se desenvolveram muito bem, foram utilizadas de forma muito boa, muito bem-vinda, cresceram muito bem devido ao clima, e foram muito, muito experimentadas, né, do ponto de vista biotecnológico, para ser e para entregar o que elas entregam hoje. Então, hoje o setor florestal, ele desempenha um papel preponderante aí no PIB do Brasil, e também existe uma grande capacidade de acúmulo, ou de armazenamento de gás carbônico em sua biomassa, né, o que tem sido, começamos a explorar de forma um pouquinho mais sistemática, né, a biotecnologia disso, da importância de se estudar essa espécie, né, dentro do contexto maior de mudanças climáticas. Eu poderia citar muitos trabalhos seminais, mas acho que o do John Roden e Ball, né, o Roden acho que já não está mais entre nós, né, acho que ano passado aconteceu, enfim, mas esse, eu acho que é um trabalho seminal, para quem trabalha com eucalipus, exposição à atmosfera elevada de gás carbônico, né, um trabalho de plant physiology, e uma crítica muito, muito frequente, né, que eu recebo até dos biologistas, né, dos cientistas de plantas, é, por que, né, você tenta entender como é que o eucalipto vai responder a uma grande concentração de CO2, se isso já é conhecido, né, e de fato isso já é desde a década de 90, né, e o que esses dois grandes cientistas observaram, que realmente existe um aumento da fotossíntese e da biomassa das plantas quando elas são expostas ao gás carbônico, ou uma atmosfera enriquecida de gás carbônico, e que essas expostas, elas também dependiam muito do genótipo e do estado fisiológico em que as plantas estavam no momento que elas eram expostas, né. Então, esse é um trabalho seminal, existiram muitos outros trabalhos que vieram depois desse, um dos últimos, assim, grande escala que eu vi foi um trabalho na Nature, que trabalhou com florestas plantadas mesmo, em diferentes estágios, eles confirmaram, basicamente, esse trabalho seminal, mas mostrando que as florestas plantadas, elas têm uma capacidade enorme de absorver esse gás carbônico atmosférico, principalmente na sua fase mais young, né, na sua fase mais jovem, tá muito mais do que na fase adulta, né, eles fizeram um trabalho interessantíssimo de balanço de carbono, quem tiver interesse, depois eu posso até compartilhar esse trabalho fantástico, foi feito alguns anos atrás. Agora, por que a proteômica, né, se isso já é conhecido e já é sabido, qual a importância de se trabalhar com a proteômica, né, basicamente porque proteínas, elas empenham muitas funções, né, se não quase todas as funções dentro das células, e que uma vez que a gente conheça, né, essas variações quantitativas das proteínas, muito provavelmente o cientista, o pesquisador, ele consegue determinar, né, como uma via metabólica está se comportando de acordo com um determinado, dentro de um fenômeno biológico, ou depois de um estilo ambiental, por exemplo, né. E para mim, e eu acho que isso é muito fundamental dentro do nosso grupo, as proteínas, elas têm um papel muito interessante quando estudada em larga escala, porque eu consigo enxergar dois lados da moeda, né, eu consigo enxergar normalmente as plantas do ponto de vista fenotípico, né, então quando a gente faz um trabalho analisando o conjunto total, né, entre aspas, existem muitas dificuldades tecnológicas que nos impedem de enxergar o proteoma como um todo, mas pelo menos o máximo que nós conseguimos identificar e quantificar de proteínas nos entrega informação que pode ser utilizado do ponto de vista fenotípico, para que a gente entenda a resposta das plantas a um determinado estresse ou estímulo ambiental, e também os nossos trabalhos, ou os trabalhos de proteômica, eles também têm um papel muito importante dentro da busca ou da pesca por genes alvos, né, então eu acho que essa multifuncionalidade da proteômica é muito interessante, é muito atraente para mim e o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado muito em cima disso, né. Se eu pudesse fazer uma analogia com o jogo, né, talvez para ilustrar isso melhor, funciona muito legal na sala de, nas salas de graduação, né, do pessoal do bacharelado, em fazer uma analogia com o jogo de futebol, então um cientista que trabalha com proteômica, é claro que ele tem muito interesse em saber o resultado do jogo, né, o 4 a 0 é fundamental, né, para saber o desempenho da sua planta, em uma determinada condição, por exemplo, mas mais importante do que isso é entender como cada um dos players, né, está atuando dentro do campo, então é fundamental que a gente entenda gargalos metabólicos ou o mau desempenho de uma determinada reação dentro de uma via ou um metabolismo ultracomplexo, isso tem muitas aplicações dentro do molecular breeding, né, de plantas, do melhoramento molecular de plantas, porque sem sombra de dúvidas a gente consegue voltar um pouquinho para a informação genômica e aí quem sabe melhorar do ponto de vista molecular essa planta para entregar um resultado melhor, né, seja lá o que isso signifique, né, o resultado melhor. Mas de 10 mil anos para cá, acho que o resultado melhor é crescer mais, entregar as coisas para nós, né, seres humanos, por pior que isso pareça, né. Bom, o fluxo natural, né, de um trabalho em proteômica se parece muito com esse que eu estou mostrando e normalmente é esse o fluxo que os projetos dentro do meu grupo de pesquisa adotam, né, então a gente trabalha com o metabólico quente, então a gente busca parar o metabolismo da planta imediatamente, assim que esse estímulo é aplicado. É fundamental que a gente entenda a quantidade de proteínas que a gente conseguiu extrair do material, da matriz vegetal, porque isso também serve como normalizador, para que depois a gente possa comparar os resultados de diferentes condições e até diferentes cultivares ou genóticos. Usualmente aí você usa sua quantificação proteica favorita, né, que você tem no seu laboratório, ou seja mais fácil, ou mais barato, ou que você confie mais, né, isso é usuário dependente. Depois, no nosso grupo a gente faz uns reaisinhos, né, clássicos de STS page para testar robustez ou qualidade nas extrações, mas existem pessoas que fazem algumas corridas em HPLC também para verificar se o que ele obteve ou o que foi obtido dentro do grupo de pesquisa funcionou. Essas proteínas normalmente elas são digeridas com tripicina, né, então essa é uma representação dessa digestão, né, esse é o polo do gato que às vezes a gente não conta, mas deveríamos contar sempre, né, que nós analisamos peptídeos e não proteínas, então essas proteínas elas são digeridas porque peptídeos voam melhor em espectrômetros de massas e depois esses peptídeos são limpos ou lavados e finalmente requantificados para que a gente possa fazer uma análise justa, né, de todas as amostras que são alvo do seu projeto de pesquisa em equipamentos ultra complexos, eu também tenho uma super dificuldade em entendê-los de vez em quando, né, porque às vezes eles são pouco temperamentais, mas valem muito a pena serem trabalhados, são instrumentos analíticos, logicamente, chamados de espectrômetros de massa. E dentro desses espectrômetros de massas o que existe é um processo de ionização e aqui ninguém precisa entender muito bem, eu tô falando a partir daqui, tá, ninguém precisa entender muito bem como é que funciona essa ionização, o fato é, esses peptídeos eles são acelerados para dentro do espectrômetro de massas e o espectrômetro de massas ele tira um registro, uma foto, né, da massa desses peptídeos que são, que entram dentro do espectrômetro em um intervalo de tempo muito curto, em milissegundos, e esse registro tem um nome, né, que é o espectro de massas, e além da massa existe o registro da quantidade, que é o que está representado aqui nesse sinal desse peptídeo. Posteriormente, de forma automatizada, o espectrômetro de massas ele vai selecionar o peptídeo mais intenso desse primeiro registro, que pode conter dezenas ou centenas de outros peptídeos, de massas e outros peptídeos, e fragmentá-lo, quebrá-lo, um por um, do mais abundante até o menos abundante, e esse é um registro 2, um registro do tipo MSMS ou MS2, que é uma assinatura daquele peptídeo, então só ele possui esse espectro de fragmentação. E isso é o que a gente usa para fazer interrogation, né, para que a gente busque dentro da informação genômica o melhor candidato, ou pelo menos o espectro teórico mais pareça com aquele espectro experimental, e a gente possa, com isso, falar que a minha proteína identificada é, por exemplo, uma gliceraldeide trisosfato desidrogenase, né. Então esse fluxo é um fluxo que pode parecer complexo, mas não é muito não, está muito bem sólido, muito bem consolidado, e talvez para nós, aqui agora, o mais interessante seja a gente entender que 90%, talvez, dos projetos em proteômica que eu tenho visto, eles fazem uso dessa estratégia de aquisição de dados, então o peptídeo mais abundante, ele é fragmentado e depois a gente gera uma assinatura um por um, tá, peptídeo por peptídeo, e eu vou voltar a falar sobre isso lá no final da apresentação. Devido ao poder dos espectrômetros de massas, a gente conseguiu adotar, isso vale para o nosso grupo de pesquisa, então existe uma transição também de estratégias proteômicas, para o que hoje a gente chama de shotgun proteômics, onde a gente consegue, a partir da informação espectrométrica, gerar informação de identidade, de quantidade, resumidamente, a quantidade ela é inferida pelo número de espectros de massas que são adquiridos de um peptídeo muito abundante, então esse peptídeo verde, por exemplo, é um peptídeo super abundante, a gente percebe isso pela área sobre a curva, pelo perfil cromatográfico do peptídeo verde, e logicamente, acho que isso é muito intuitivo, né, quanto mais abundante um peptídeo, maior a quantidade de fotos que eu vou tirar dele, né, maior a quantidade de registros espectrométricos que eu vou ter dele, e uma pessoa pode sim utilizar essa, esse critério para avaliar a abundância de um peptídeo dentro de amostras complexas. Se funciona, poxa, é claro que funciona, né, e esse é um trabalho clássico aí na Analytical Chemistry de 2004, que já mostra isso, né, então esse experimento em que foi feito uma titration, né, eles colocaram concentrações crescentes, e eu só trouxe seis exemplos aqui, seis, seis, seis proteínas aí expressas e purificadas dentro de matrizes complexas em concentrações crescentes, e vocês percebam pelo coeficiente de correlação, em que realmente existe uma forte correlação entre a contagem espectral, que está no eixo Y, né, na proteína ordenada, e a quantidade da proteína que foi adicionada a essa mistura super complexa, né, então funciona. Contagem espectral é bom, ele pode te entregar uma informação relativa, pode não ser tão acurada quanto uma informação que é adquirida através de proteômica dirigida, é um outro mundo dentro da proteômica, eu não vou falar sobre isso hoje, mas ela pode ser, e é muito bem-vinda, como norte, né, para direcionar os projetos dentro dessa avaliação global do proteoma. Bom, eu estou dentro de uma faculdade de ciências agrárias, então não é muito difícil a gente encontrar greenhouses, né, as casas de vegetação e os eucaliptos, e dependendo do projeto, a gente trabalha com cultivares diferentes, genótipos diferentes, ou até espécies distintas, e esse é um snapshot do que normalmente nós fazemos, então essas plantas, elas são cultivadas em casa de vegetação, depois a gente transfere isso para câmaras climáticas, super controladas, isso é bom e ruim, a gente pode discutir sobre isso também depois, né, o trabalho em câmaras climáticas é bem-vindo em algumas situações, mas é tenebroso em outras condições, né, que as câmaras de topo aberto, elas entregam resultados excepcionais, excelentes, mas é o que nós temos, e a gente procura otimizar esse uso, né, frente a todos os recursos que estão disponíveis ali para nós, na Unesp, já o Boticabal. Até o momento tem funcionado muito bem, mas não responde a todas as questões, né, então quem sabe no futuro a gente vai precisar fazer algumas parcerias também para mudar o nosso sistema de cultivo de plantas. Uma das primeiras coisas que costumeiramente é feito quando se adquire essa informação proteômica é uma correlação entre a informação genômica e a informação quantitativa, né, proteômica quantitativa que a gente adquire, e esse é só um exemplo, né, em que vocês podem ver aí os homos e cromossomos de eucalipos e as densidades dos genes estão representados os gradientes de cor, então você tem cor vermelha aqui, ou super cor, né, uma cor bem tensa do vermelho, bem tenso em regiões em que você tem uma grande densidade gênica, e, obviamente, a gente consegue observar também uma grande quantidade de proteínas, é o que a gente observa aqui nesse skyline, ou nesses piques aqui azuis, bem nessas regiões de alta densidade gênica, e que não que não nos surpreende é que essas são regiões também de grandes polimorfismos, né, e esse é outro mundo da proteômica em que a gente consegue não só identificar as proteínas, mas também variantes alérgicos, ou alguma mutação que esteja presente dentro daquela população, que seja efetivamente expresso pelo genoma, né, um trabalhinho aí do Gabriel, o Gabriel já se formou, o Gabriel já se formou, já saiu umas vezes, excelente trabalho nesse sentido, tá. E acho que uma coisa muito legal pra dizer aqui também é sobre a cobertura do proteoma, né, pode ser um tiro no pé isso, mas é o que a gente consegue fazer no momento, existem outras tecnologias espectrométricas e outras estratégias de análise, mas eu acho que não foge muito disso dentro do mundo das plantas, né, percebam que a gente ainda tem uma cobertura meio baixa do potencial que nós conseguiríamos detectar de todos os genes expressos de um determinado cromossomo, por exemplo, tem cromossomos cromossomo 9, em que quase 10% dele é coberto com informação proteômica, né, não é um valor alto, logicamente que não é um valor alto, mas é o que a gente tem, não de melhor, mas chegando próximo ao máximo que a gente consegue hoje, né. E essas plantas, quando elas são submetidas a alta concentração de gás carbônico, né, já entrando um pouquinho na história que eu tinha pra contar pra vocês hoje, a gente observou, antes de mais nada, que as plantas respondem ao incremento de CO2, né, o que é muito bom, né, então quando a gente coloca elas nas câmeras de CO2, a gente observa realmente, por exemplo, um fechamento estomático, é claro que eu tô falando sobre mil BPM, uma altíssima concentração de gás carbônico, mas esse é o resultado que a gente esperava, porque de nada adiantaria se as nossas plantas não respondessem, então costumeiramente a gente usa isso pra mostrar a resposta das plantas por microscopia eletrônica, se não me engano, de varredura, mas a gente tem uns dados também de campo claro, de brightfield, né, microscopy, que eu acho, eu não lembro se eu trouxe, mas se alguém quiser eu posso mostrar depois isso, as plantas, elas também têm algumas alterações na sua anatomia, a gente percebe de forma mais evidente no caule das plantas, mas nas folhas também, eu trouxe pra vocês aqui essa alteração no vascular bundle length width, também que tá muito evidente nas plantas cultivadas a 400 ou 420, pra falar bem a verdade, PPM, mil PPM, e aqui o que nos interessa, né, que é a fotossíntese, ou pelo menos a assimilação de carbono dessas plantas quando elas são cultivadas em alto CO2. E essa aqui é uma história onde o menos é mais, né, então é uma história meio, meio que de subcellular proteomics, então dentro de alguns pipelines de análise do proteoma, existe a possibilidade de fazer um isolamento organelar antes de se estudar o proteoma que está lá contido, né, e é justamente isso que eu apresento pra vocês, então esse é um isolamento de cloroplastos usando o gradiente de percol, né, então o que nos interessa também nessa interface, gradiente de densidade, né, utilizando percol, também nessa interface. Essa banda costumeiramente é isolada e a gente analisa com o bright field across, cloroplastos e mesmo, né, a gente consegue enxergar os cloroplastos e também géis de SDS page pra avaliar mesmo se eles estão intactos, né, se houve ruptura deles durante todo esse processo de isolamento dessas organelas. Sim, a resposta é sim, né, a gente observa aqui nas duas bandas da Rubisco e também por espectros de fragmentação que estão apresentados aqui no campo B e no campo E desse slide, né, então essa é uma forma inicial e às vezes um tanto quanto não tão detalhada, mas que funciona muito bem pra mostrar o isolamento dos cloroplastos e pra mostrar que eles estão intactos, né. É claro que do ponto de vista do proteoma ou da proteômica, estudo do proteoma, existem vários caminhos pra se mostrar esse enriquecimento cloroplastidial, né, porque nos interessa observar o que acontece dentro dos cloroplastos. Um deles é observar proteínas, proteínas proteínas específicas do aparelho fotossintético, como por exemplo essa light harvesting subunit. E quando a gente faz, né, quando esse, essas folhas de eucalipto, elas são submetidas a esse enriquecimento cloroplastidial, a gente observa aqui um aumento na robustez, né, então cada barra disso, né, cada barra que eu estou mostrando uma repetição, uma repetição biológica e também um aumento, né, um aumento, um ganho de sensitividade em relação à possibilidade de identificação dessa proteína, que é uma proteína que nos interessa, né, é uma subunidade, né, dessa light harvesting count, let's view on. E o contrário também é válido, né, então o germin-like protein, uma proteína de botoplasto, é o que a gente não quer, né, e justamente a gente consegue reduzir bastante a intensidade dessa proteína nesses extratos enriquecidos cloroplastidiais em relação ao extrato foliar total, né. Existe um outro caminho ainda para mostrar que o enriquecimento foi bem sucedido, o enriquecimento cloroplastial foi bem sucedido em termos de robustez e sensibilidade, que é olhar o proteoma como um todo, então esses dois slides anteriores eu falei sobre, mesmo extraindo todas as proteínas, como olhar ou analisar somente uma ou duas proteínas que você não quer, ou que você quer, que esteja no seu extrato cloroplastigial, a outra analisar como um todo, né, então o que nós fizemos foi trabalhar com as 820, 810 proteínas cloroplastidiais que a gente enriqueceu nesse trabalho e olhar para o que já havia sido descrito em relação a essas proteínas, se elas já eram proteínas conhecidas e já descritas como sendo cloroplastidiais, porque já estavam presentes em algum banco de dados, como, por exemplo, o PPDB, ou se elas têm algum sinal, né, algum peptídeo sinal, que normalmente é identificado por essas outras ferramentas, como target B, ou predotar, né. Então, o que a gente tem é isso, né, com certeza a gente consegue falar que 80% das proteínas elas já eram cloroplastidiais e 20% não eram cloroplastidiais, né, então, na prática a gente não sabe se elas são contaminantes, né, dentro desse mundo de análise global, ou se simplesmente eram proteínas desconhecidas e que a gente está descrevendo aí pela primeira vez, né. Bom, uma vez que a gente conseguiu, né, passar por esses critérios de avaliação de qualidade, aqui sim, então, proteou uma cloroplastidial de eucaliptos e que a gente observa proteínas super abundantes, né, como, por exemplo, essas proteínas dos sistemas, dos fotossistemas, por exemplo, proteínas super pouco abundantes, como essa quinase, que tem um SPAN, né, de quatro vezes, ou seja, isso está em escala log, provavelmente quatro mil vezes mais abundante, a proteína mais abundante em relação a menos abundante, e talvez mais importante do que isso é que a gente conseguiu identificar as onze proteínas do segundo de calva e aproximadamente trinta formas distintas dessas proteínas, né. Logicamente, elas estão todas situadas dentro desse gráfico na porção esquerda, porque são as mais abundantes e são as mais fáceis de serem extraídas e isoladas, isso tem um apelo muito grande dentro da nossa pesquisa, dentro do mundo da proteômica, né, queremos coisas que sejam facilmente suorizadas e facilmente identificadas em espectro meter de massas, né, e essa é uma representação esquemática do que a gente observou e que está descrito nesse trabalho, né, as onze enzimas aí do ciclo de Calvin apresentadas aqui, e uma upregulation, ou aumento na regulação, ou na intensidade, ou na quantidade, talvez seja o termo mais correto, na quantidade dessas seis enzimas distintas, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis enzimas envolvidas na simulação de carbono no ciclo de Calvin. Eu não vou discorrer agora sobre isso, mas é claro que isso tem muitas implicações metabólicas e dentro do melhoramento molecular também, até porque eu não estou mostrando para vocês todas as formas de cada uma dessas enzimas, em que a gente observou um aumento na expressão, mas sem sombra de dúvidas, esse é um dado muito interessante para quem busca o melhoramento genético, transgenia ou edição gênica, né, conseguir pescar essas formas, por exemplo, que são menos responsivas, afinal de contas, a gente está trabalhando com mil ppm de gás carbônico, por que que a planta não responderia, né, com menos o ciclo de Calvin, o ciclo que faz estar diretamente envolvido com a assimilação de gás carbônico, não responderia a isso, né, sem sombra de dúvidas, esses seriam excelentes alvos para o melhoramento genético dirigido. Entrando aqui na segunda parte da apresentação, a pergunta que eu sempre recebo, né, mas e nas outras concentrações, né, é uma pergunta super pertinente, né, nós começamos a pensar nisso há muitos anos atrás e trabalhamos com esse cenário de mil ppm como se fosse um cenário realmente real, né, mas não sei se é a curto prazo, mas sem sombra de dúvidas nós queríamos respostas das plantas, né, então a gente queria usar um cenário que permitisse que a gente identificasse alguns gargalos metabólicos ou respostas dissimilares em relação à expressão de genes, olhando sempre do ponto de vista da abundância, da intensidade das proteínas, são codificadas por esses genes, né. Mas enfim, voltando então, o que será que as plantas fariam, ou o que aconteceria com elas, com o ciclo de Calvin, se a gente submetesse elas a uma condição de CO2 um pouco menor, né, não só a mil ppm, como por exemplo a 600 ou 680 ppm de gás carbônico, algo mais próximo do que antes era conhecido como o RCP6, que é 6.0, né. E esse slide, eu acho que resume muito isso, né, nós tentamos duas concentrações diferentes, de 550 e de 680 ppm, que a gente observa, de novo, é que as plantas respondem, né, então eu acho que esse padrão de resposta de eucaliptos camaldolenses exemplifica muito bem isso, né, é claro que plantas que crescem muito, respondem muito, plantas que crescem pouco, respondem pouco, esse é o caso de eucalipto saligna, que certamente não é uma matriz, né, uma planta que você pode piscar em um outro gene para colocar numa planta de eucaliptos urofila, por exemplo, que é muito cultivada no Brasil, então a gente observa muito pouco incremento, aumento, por exemplo, na área foliar de saligna, algo que não acontece com eucaliptos camaldolenses urofili grandes, que são as principais espécies utilizadas no setor florestal brasileiro, né, realmente quando você aumenta o gás carbônico, bum, as plantas crescem mais em relação ao controle 420, né. Se for muito parecida, a gente observa isso também nos caules, né, principalmente urofili grandes, que são as principais espécies utilizadas hoje pelo setor florestal, em seus híbridos, né. É claro que essas respostas, elas foram mais de similares a 680 ppm, e essa foi a grande motivação pelo qual a gente seguiu em frente, utilizando 680 e não 550 ppm de gás carbônico, para os próximos ensaios, né, em um cenário distinto, de um cenário climático distinto, né. Essas mudanças também foram observadas na anatomia do caule, eu acho que não vou discorrer muito sobre isso, né, mas a gente observa, assim, um incremento radial, um crescimento radial nessas plantas quando submetidas a 680 ppm, por exemplo, mas o mais importante, pelo menos o que mais nos surpreendeu, foi o perfil metabólico, ou pelo menos a resposta do ciclo de Calvin, em relação ao protoma, né, do ciclo de Calvin, ao efeito do CO2, a 680 ppm, nós não conseguimos observar diferenças, né, se eu falasse grandes diferenças, eu certamente estaria mentido, porque não, nós não conseguimos observar diferenças, né, isso nos chamou muita atenção, né, é claro que nós utilizamos uma estratégia clássica de proteômica, voltando para o começo, aquela de que a gente isolam os refígios mais abundantes depois que a gente fragmenta um por um, e nesse sentido a gente decidiu validar esses dados usando uma outra estratégia proteômica, somos amantes da espectrometria de massas, né, então, por que não usar uma outra abordagem ainda dentro do umbrella, né, dentro do guarda-chuva da espectrometria de massas, para que a gente conseguisse validar a ausência de variação na expressão dessas, dessas enzimas, né, ou ausência de variação do incremento, na abundância das enzimas do ciclo de Calvin. E é por isso que a gente adotou, ou passamos a adotar, e esse é um trabalho que foi recentemente publicado, recentemente mesmo, ficou na semana passada, essa estratégia de DIA, né, Data Independent Acquisition, e o resumo é, ao invés de pinçar, ao invés de selecionar, isso é feito de forma automatizada no espectrômetro de massas, ao invés do espectrômetro de massas, automaticamente selecionar para coleta de assinatura os peptídeos mais abundantes, que chegam nele em intervalos de tempo muito curtos, o espectrômetro de massas, ele seleciona intervalos de massa e fragmenta todo mundo, então não importa mais a intensidade ou a abundância, né, o que nos importa é que ele esteja presente, e o meu espectrômetro de massas acoplado a um cromatógrafo líquido, eu acho que isso não pode agora, mas ele precisa ter sensitividade e velocidade suficiente para que a gente consiga, de fato, adquirir esse quilhão de informações de forma robusta e sensível, né. Sim, de fato, essa estratégia, ela superou, né, de alguma forma, o DDA, o BAMS, o BAMS, ele nos entregou mais informações, então quando a gente olha aqui o número de peptídeos adquiridos, eu dei um destaque aqui na FBA, a gente consegue, de fato, observar a maior quantidade de peptídeos, por conta da natureza da aquisição de dados, né, isso era muito esperado, e é por isso que a gente lançou mão dessa estratégia, uma estratégia que veio sobre tutela, né, sobre orientação do Michael McCauss, sem sombra de dúvidas, a gente não teria conseguido nem realizar, quissar implementar isso no nosso grupo de pesquisa, o McCauss, ele foi fundamental, porque ele recebeu uma das nossas alunas, né, a Amanda Valdace, que hoje está na Monsanto, mas que fez um excelente trabalho quando esteve lá, e além de nos educar no DIA-MS, ele também nos ensinou muito com relação aos controles de qualidade e como ajustar, né, com o auto-setup, o sistema, para, de fato, a gente conseguir adquirir informações robustas, né, e eu sempre gosto desse slide que ele apresentou na Ripple de 2020, em que ele destaca muito esses controles, né, então, existe a necessidade, sem sombra de dúvidas, que você tenha um controle do seu sistema, né, como o seu HPLC e como o seu MS está operando, existem várias formas de se fazer isso, existe a necessidade também de um controle do processamento da sua amostra, aí você pode expressar e purificar ou comprar uma proteína já expressa e purificada e usar aquilo para testar, por exemplo, a performance da sua digestão, né, de proteínas para petídeos, e também é muito importante, hoje a gente entende isso, ter uma common reference, que é uma, um conjunto de amostras que possa ser utilizado entre grupos diferentes, em tempos diferentes, utilizando equipamentos diferentes, porque o proteoma é único, né, é um só, então, a pior coisa que tem é conseguir obter resultados diferentes do mesmo experimento, porque seu instrumento é outro, né, então existe a necessidade de calibração, sim, isso é algo que a gente tem buscado implementar no nosso grupo também, para poder trabalhar com instrumentos diferentes, em grupos diferentes, em momentos diferentes, e também um controle de batch, né, afinal de contas, em experimentos em larga escala, isso é muito comum em biologia vegetal, a gente adquire muitas informações espectrométricas, porque os experimentos são sempre monstruosos, né, com sempre muitos tratamentos e muitas repetições. Bom, feito tudo isso, nós continuamos não observando variação, né, da intensidade dessas proteínas envolvidas no ciclo de calve, né, então, com isso a gente teve mais robustez para falar que não, né, porque sempre que você tem um resultado negativo, é sempre tenebroso, né, eu sempre fico com o pé atrás e sempre acho que eu fiz alguma coisa errada, então, acho que é fundamental buscar estratégias alternativas, isso é que passa na minha cabeça, para tentar ver se o que você realmente está adquirindo é válido, né, é real, né. Bom, pelo fato de que nós não conseguimos observar nenhuma diferença, a gente passou a analisar os mesmos dados que tinham sido adquiridos, mas utilizando uma outra abordagem, uma abordagem olhando a expressão geral, né, de todo o proteoma. Então, ao invés de pensar, ou pelo menos de pinpoint, né, identificar proteína por proteína por uma, nós pensamos, vamos procurar padrões de expressão do proteoma total, que nós isolamos a 420 e a 680 ppm. E o que nós conseguimos é identificar um cluster de proteínas, né, um grupo de proteínas que está representado aqui, com aumento muito grande na sua expressão, na sua intensidade, na sua abundância, quando as plantas eram cultivadas a 680 ppm, né, e o que nós observamos, depois de fazer uma análise de dinotologia, de anotação funcional dessas proteínas, é que houve identidade de muitas proteínas do fotossistema, né, proteínas envolvidas nas reações dependentes de luz da fotossíntese, isso está destacado aqui, né, da membrane protein complex, dessas proteínas que foram cultivadas a 680, né. E por isso, essa é hoje a nossa hipótese de trabalho principal, né, então existem algumas pessoas do nosso grupo trabalhando com isso, existem outras formas de se verificar isso, não só utilizando a proteômica, mas é claro que esse é nosso queridinho dentro do grupo, mas o fato é que a nossa hipótese é que quando essas plantas, principalmente de eucaliptos e principalmente jovens, tá, elas são cultivadas a uma elevada concentração de CO2, 600, 680 ppm, a gente observa um aumento na quantidade das proteínas que estão envolvidas na reação de luz, gerando mais ATP e poder redutor, né, para já um aparente otimizado ciclo de Calvin, fazendo com que as plantas cresçam mais, e aí sim, quando as plantas são cultivadas a uma concentração maior ainda, o estímulo maior ainda de CO2, aí sim, a gente consegue observar o aumento na abundância das proteínas de assimilação de carbono, né, do ciclo de Calvin e, de novo, um crescimento das plantas quando cultivadas em altas concentrações de gás carbônico, né. Isso pode ser verificado de várias formas, né, mas de novo, talvez por ter o espectrônio de massas dentro do grupo, a gente se sinta compelido a trabalhar sempre com vertentes dentro do que a gente chama de proteômica, então a fosfoproteômica, ela é muito bem-vinda, né, o ciclo de Calvin, ele tem quinazes, e tem outras proteínas que são fosforiláveis, né, então existe a possibilidade do adotamento aí do do grupo fosfato, mudando a estrutura tridimensional dela e ganhando mais ou menos atividade por conta disso, então sim, nós queremos tentar entender como funciona o fosforoproteoma, não só do ciclo de Calvin, mas também das proteínas cloroplastidiais dos eucaripos quando submetidas a alta concentração de gás carbônico. Já chegando no final, né, da minha apresentação, acho que eu tô no tempo, essa é uma foto do segundo, talvez seja a segunda geração do meu grupo de pesquisa, né, o meu grupo de pesquisa ele sempre é muito pequeno, eu sou incapaz, né, acho que intelectual e cognitivamente falando de gerenciar grandes grupos de pesquisa, então sempre eu trabalho com grupos pequenos e eu sou, acho que, muito feliz em trabalhar assim, porque eu aprendo demais com eles, normalmente eles têm um perfil bastante eclético, né, temos biólogos, agrônomos e eles vêm com diferentes backgrounds, o que é muito legal e muito interessante pra mim, né, que trabalho com biologia de plantas, logicamente, dentro desse mundo da proteômica, mas eu aprendo demais com fisiologistas e biólogos moleculares que chegam no meu grupo de pesquisa, né, então esse realmente é meu agradecimento pelos que já passaram pelo laboratório, porque sem sombra de dúvidas, sem eles eu não teria conseguido compilar essas informações e ter feito essa apresentação que eu trouxe pra vocês hoje, tá? O grupo, ele não se atém só a essas variações que são observadas quando as plantas são cultivadas em alto gás carbônico, em elevada concentração de gás carbônico, existem projetos de pesquisa que buscam explorar de forma um pouquinho mais detalhada essa interação entre genoma e proteoma, né, então esse é um trabalhinho em que, por exemplo, se buscam as alterações polimórficas e como aquilo muda do ponto de vista tridimensional, né, de algumas proteínas, esse aquilo tem realmente uma função dentro da adaptação da planta, por exemplo, ao estresse hídrico. Existe um outro trabalho muito interessante do Felipe, que é estudar o que acontece no sistema vascular das nossas plantas, quando submetidas ao estresse hídrico ou ao estresse por gás carbônico também, então é um desafio enorme que ele se atreveu a enfrentar, que é o isolamento da seiva de eucalipto, provar para nós que aquela seiva era minimamente pura, ou pelo menos enriquecida, e tentar entregar informação em relação às variações que são observadas nessa seiva quando as plantas são submetidas ao gás carbônico, né. Fazemos uso de várias estratégias, né, como por exemplo o Brightfield Microscopy, as estratégias bioquímicas de enriquecimento de algumas organelas, e sem sombra de dúvidas, avaliações metabólicas globais, né, porque acho que isso vem da natureza mesmo do proteoma, né, a gente quer tentar enxergar grandes alterações e, se necessário, aí sim, adotar alguma estratégia alternativa, como por exemplo a proteômica dirigida, para que a gente, de fato, possa validar e entregar informação sensível e robusta, né, para aqueles interessados no fenômeno biológico que a gente tem estudado desde 2013. Eu também preciso agradecer essas pessoas que me ajudaram muito a implementar estratégias, a bolar novos métodos, a entender os dados proteômicos em larga escala, né, então eu destaquei aqui só o pessoal da proteômica mesmo, é claro que eles têm muitos colaboradores da biologia de plantas, sou um grande felizardo com aportes do CNPT e FAPES, não tem como agradecê-los, né, não tem como não agradecê-los, e a gente conta também com apoio institucional de algumas universidades e também de algumas empresas, como a Suzano, também tem sido uma grande parceira na, 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 não só, né, na doação de plantas, mas também para entender o que está acontecendo dentro da biologia de plantas, principalmente com foco no eucalipto, né. Igor, Leandro e Magda, eu acho que era isso, né, eu termino minha apresentação, espero que no tempo correto e eu fico aberto aí a alguma conversa, duas sugestões ou qualquer outra coisa que eventualmente eu posso ajudar, tá bom? Muito obrigada, Tiago. Obrigadão, Tiago. Então, eu vou abrir já para as perguntas e vou deixar aqui abertinho para ver qual que é a ordem, quando podemos começar com o Gabriel. Boa tarde, Tiago. Obrigado pela palestra, foi muito boa. A minha dúvida era o seguinte, você comentou que esses resultados foram feitos com plantas jovens e eucalipto. A gente pode esperar que eles vão se repetir em flores mais maduras e plantas mais maduras? Bom, Gabriel, essa é uma excelente pergunta, tá? Eu não vou te responder agora, mas eu posso encaminhar esse paper dessa, que eu havia comentado bem no comecinho, um paper da Nature, né? E que eles fazem uma avaliação pareada e bem justa em relação a essas florestas jovens e florestas maduras e assimilação de gás carbônico em relação a essas duas condições de crescimento distintas. E plantas jovens assimilam muito mais, tá? Eles fizeram um balanço de carbono, é um trabalho super completo e bem bonito que foi feito. Tá certo, obrigado. É, Janaína. Janaína? Tá no site? Não. É isso. É isso. Voltou ou... Ah, então, Janaína, escreve a sua pergunta aí no chat, então, que eu leio pro Tiago, tá? Enquanto isso, eu vou passar a palavra pra Flávia e depois eu leio as perguntas que estão no chat. Tá certo. Estão me ouvindo? Sim. Então, parabéns, Tiago, pela palestra, achei muito interessante e eu tenho duas perguntas, na verdade, que eu acho que são mais curiosidades. Em relação às proteínas, aqueles 20% de proteínas cloroplastigiais, quer dizer, não sabe se são, né? Se são desconhecidas, elas já foram encontradas em alguma outra parte da célula na planta? Flávia, sim, sim, sim. Se a gente olhar o peptídeo sinal, a gente encontra, tá? Mas muitas proteínas, elas são compartilhadas, né? Em várias organelas, o que dificulta até muitas vezes o nosso trabalho. Mas a resposta é sim, algumas delas, sim. Tem que ter sinal pra presença em outras organelas. Também. Entendi. A minha segunda curiosidade é do ponto de vista fitoquímico. Tem alguma, como eu posso falar, alguma ideia de perspectiva futura em relação a uma análise metabolômica pra ver a resposta? Está proteômica? Ou não? Assim, você falou sobre proteômica e genômica, né? Mas e uma análise metabolômica? Ô, Flávia, excelente pergunta, mas eu não me atreveria, assim, eu acho que eu não tenho nem mais cabelo pra conseguir fazer análise metabolômica, assim. É claro que existe um super interesse, né? E é super bem-vindo esse tipo de análise, né? Olhando classes metabólicas específicas. Mas, assim, eu já tenho dor de cabeça suficiente com as proteínas, tá? Então, eu acho que eu não conseguiria. Então, a minha resposta a sua pergunta é possível, mas eu não acho que eu gostaria de atacar, não. Ô, Tiago, eu vou fazer uma intervenção na pergunta da Flávia. Flávia, me desculpe, vou pegar um gancho na sua pergunta, porque tem alguns trabalhos, a gente acaba usando muito, tipo, expressão gênica como sendo assim, aumentou a expressão gênica, quer dizer que um produto final em si tá sendo mais produzido, alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo a proteína, né? Aumentou a expressão quer dizer que tem mais atividade. E muitos trabalhos fazem essa questão comparativa entre transcriptômica e proteômica, e a gente vê que muitas vezes não se corresponde, né? Às vezes você tem um aumento da expressão gênica e você não tem um aumento da proteína. Vocês têm abordagem nesse sentido? Porque, assim, o que interessa mesmo é a proteômica. Talvez pra você não vai na transcriptômica e talvez tudo bem, ou vocês têm essa questão de comparar a transcriptômica com a proteômica? Nesse caso de resposta, por exemplo, ao CO2? Não, não, não. Zero, zero. Realmente, o nosso interesse é com proteínas. Então, assim, pensando que isso é um produto final, né? Da informação higiênica. E eu concordo com você, tem muitos trabalhos que mostram que não existe correlação, existem, algumas proteínas são tenebrosas, assim, mas acho que é por causa da natureza também, das características fisico-químicas das proteínas. Muitas vezes essa falta de correlação, né? Entre as abundâncias de um transcrito e de uma forma proteica, ele se deve até pelas características daquela forma ou daquela proteína. Eu não sei, é muito difícil mesmo, sabe? Eu tenho um colega que fala que muitas vezes a gente conserta relógio suíço com louvas de box, né? Trabalhando com espectrometer de massas em proteômica, porque tem muito que avançar. Olha só, se você pensar no fluxo de análise, de processamento de amostra, né? Nós isolamos proteínas e injetamos peptídeos no espectrômetro de massas. Isso já é um ruptura grande, assim, do processo de inferência de proteínas quando a gente identifica alguma coisa, ou quando a gente gera dados espectrométricos. Então, existem grupos muito, um número muito pequeno de grupos que trabalham, por exemplo, injetando diretamente proteínas, né? Uma estratégia chamada top-down, que eu acredito que seja futuro, né? O Kelleher, que é um cara expoente na área, ele trabalha assim, eu acho que esse é o futuro, e talvez quando isso vier à tona, for mais maduro, Igor, aí é um chute, né? Mas talvez aí a gente consiga, de fato, começar a enxergar melhores correlações, né? Entre os transcritos e as proteínas. Existe o Nesvi, o Nesvis, que também é um outro excelente pesquisador, mas bem formata, de proteômico computacional, né? Que trabalha com proteômica e processamento de dados espectrométricos, e ele já conseguiu fazer umas correlações muito positivas em relação a RNA e proteínas. Mas, de novo, aí depende do tratamento matemático, depende da normalização, depende da distribuição de dados dentro do proteoma, então eu acho que ainda está um pouco nebuloso isso, viu? Eu não me atrevo a pisar nessa área, não, a não ser que, não sei, transcritoma, não sei, que gere dados para depois eu processar aquilo, do ponto de vista da proteômica, mas fazer essa correlação, tem um pouco disso aí. Perfeito, Tiago. Eu tenho algumas perguntas aqui no chat que eu vou ler, depois eu passo a palavra para a Magda. O Gustavo, ele te agradece pela apresentação, achou interessante, pergunte se você sabe se alguma dessas proteínas do cloroplasto que você trabalha e provavelmente identificou, estaria relacionado com o ritmo circadiano das plantas? Não olhei com esse grau, é, pois é, né? Eu não olhei, eu não fiz essa análise, até porque acho que nosso experimento não permitiria isso, né? Mas eu confesso que nós temos uma aluna, Nayara Zancanari, que ela já fez um trabalho de variação circadiana e nós não ainda tivemos dado, dado não tempo para analisar esses dados, tá? Mas devem existir, viu? Deve existir, mas nós não procuramos identificá-las e também eu acho que nosso experimento também nem permitiria, assim, a não ser que aquilo já tivesse muito bem escrito na literatura, tá? Senão a gente não teria ferramentas, recursos para isso, não. Perfeito. O Felipe, ele também te agradece e gostaria se você já trabalhou com outras plantas que foram ou possam ser utilizadas como modelos de planta voltados para a captura de CO2 em excesso, além do eucalipto. Então, eu imagino para ficar fixando o CO2 como uma estratégia, né, de mitigação aí. Já estende essa pergunta. Você tem outros modelos de estudo no seu laboratório? Não, não, eu não tenho, né? Então, minha experiência é com o eucalipto, tá? O que vem de fora vem de colaboradores. Eu sei que existem outros grupos de pesquisa, logicamente, que buscam transformar algumas plantas para que, de fato, elas consigam acumular mais biomassa com esse gás carbônico até em uma larga escala de tempo, né? Mas eu desconheço, assim, o meu conhecimento é só com o eucalipto. Eu não sei se isso é bom ou ruim, na verdade, né? Eu acho que eu fiquei com uma visão um pouco, muito centrada em uma única biologia, né, e uma única espécie. Não sei, não sei, não sei se isso é bom ou não, mas é o caminho que eu tracei desde então. E eu gostaria muito de abrir isso, né? Então, eu vejo, eu vejo o trabalho do meu grupo de pesquisa um pouco, eu não sei, acho que está na hora de virar um pouco isso, de trabalhar um pouquinho com population proteomics, um pouquinho de diversidade funcional, enfim, acho que esse é o caminho. Aí eu vou deixar um pouco o eucalipto de lado, mas até agora eu só conheço o que acontece dentro desse bom eucalipto. Perfeito. O Patrick também te agradece pela palestra, ele fala que ele não sabe se ele perdeu algo, que ele teve alguns problemas de conexão, mas pensando nas mudanças climáticas, se vocês chegaram a avaliar a resposta da ação em conjunto do aumento de CO2 com o aumento de temperatura. Porque, na verdade, uma coisa meio que está ligada com a outra, né? Tipo, é meio difícil desvincular no ambiente natural, né? Acho que no ambiente artificial, talvez não. É verdade, não, é verdade. E até o movimento automático é diferente, mas essas duas respostas, elas são muito, muito próximas, né? Do que a gente provavelmente vai observar aí no futuro próximo, né? E sim, 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 já existe um projeto dentro do nosso grupo em que a gente buscou trabalhar em alta concentração de CO2, alta, alta, meio tenebroso isso, né? Sei lá, concentração enriquecida, em ambientes enriquecidos de CO2, e aí variando a temperatura, tá? Pra ver a resposta do protocolo. Ainda não publicaram, mas sim. Perfeito. A Jéssica achou muito interessante, gostaria de saber se existe alguma diferença entre espécies ou entre diferentes variedades de uma espécie, como eucalipto, na forma como suas proteínas cloroplastigiais respondem a alterações nos níveis de CO2. É o que acho que você tentou explicar, né? Talvez em alguma outra espécie foi visto isso? É, é uma super pergunta essa aí, é super bem-vinda, eu fico até envergonhado de falar, não sei, mas uma parte do não sei, ela advém da, acho de dados genômicos, então a gente precisa realmente de informações muito fiéis da, do genoma, da composição do genoma de uma espécie pra conseguir entregar informação proteômica, robusta não, né, mas correta. Então, dificilmente eu conseguiria falar alguma coisa do problema cloroplastigial de eucalipto, citriodora, por exemplo, utilizando como referência o genoma de eucaliptos grandes, tá? É possível, mas sem sombra de dúvidas eu vou perder muitas informações, tá? Aí teria que usar uma outra abordagem, que é o sequenciamento de novo, utilizando outros dados espectrométricos pra isso. É possível, mas nós nunca trabalhamos no modo de vista proteômica, tá? Só, só com resposta fisiológica ou fenotípica, alguma coisa assim. Perfeito, tem mais duas perguntas no chat, depois dessas perguntas eu passo a palavra pra Magda, tá Magda? O Bruno falou, parabenizou também, gostaria de saber se vocês já fizeram transformação genética dos cloroplastos de eucalipto como estratégia de pesquisa. Uau, não, 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 não. Essa é uma boa, viu, porque seria um grande desafio, eu acho. Eu também acho. E a Isabelle também te parabeniza, gostaria de saber se é possível prever a concentração limite de CO2 que o eucalipto consegue capturar, através de uma análise estatística ou somente, ou em uma análise prática mesmo, né, algum experimento. Uau, talvez eu não seja o melhor pesquisador pra responder isso, mas eu acredito que sim, essa pergunta é super pertinente, né, a gente buscou fazer isso usando a intensidade das proteínas dentro do ciclo de Calvin, né, mas com relação ao crescimento, ou a capacidade mesmo de absorção de CO2, dependeria de muitas outras análises, eu acho que eu não conseguiria fazer isso, mas sim, sim, acho que seria uma pergunta muito legal pra responder, assim, pra humanidade, né, gente. Magda, manda lá. Acho que a Janaína quer fazer agora, que está com microfone, Janaína. Pois vai pra você. Olá, boa tarde, estão escutando? Sim. Tá, boa tarde, obrigado, Tiago. Eu fiquei com uma dúvida no slide sobre a abertura de estômatos. Na maioria das espécies, deu o padrão intermediário, então, ele foi seguindo a concentração de CO2, só que eucalipto grandes, ele não seguiu esse padrão, e aí eu gostaria de saber se você tem alguma característica da planta, de por que ele não respondeu parecido com os outros, e a outra pergunta, você falou da parceria com a empresa Suzano, se vocês têm algum projeto de, né, fora esses que você citou, de beneficiamento do eucalipto para aprimorar a produção, né, que eles utilizam de papel, alguma coisa do tipo, assim. Legal, legal, Janaína. Pergunta super pertinente, eu não sei responder a sua primeira pergunta, por exemplo, né, eu realmente vi que eucaliptos grandes parece que responde diferente, pelo menos na maior concentração que a gente fez isso no ensaio, tá, agora foi a única que aconteceu isso, eu não sei o que pode ter acontecido com esse genótipo, tá, mas realmente é real isso que aconteceu, e se eu tenho alguma outra parceria com a Suzano para beneficiamento da polpa, é isso? Isso, para o processamento, né, de que eles utilizam de papel, uma coisa assim, se tem algum projeto do tipo. Não, 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 a minha relação com eles não envolve esse tipo de abordagem, né, mas seria super pertinente, é claro. E eles são super abertos, pelo menos a minha experiência com eles, para essa conversa, esse diálogo, em relação à biotecnologia, ou tentar entender um pouquinho a resposta das plantas, a alivado CO2. Magda, pode você agora. Legal, Thiago, obrigada mais uma vez, e na verdade eu tenho umas duas dúvidas bastante pontuais e duas mais filosóficas, a primeira é, você mencionou que dentre as proteínas que aumentavam muito, estavam as estruturais de fotossistema, light harvest complex, né, proteínas estruturais de tilacoide que participam da captação de energia. Eu gostaria de saber se você analisou a ultraestrutura plastidial, porque isso deve alterar completamente o empacotamento do grana, né, o empilhamento do grana, dos tilacoides e, consequentemente, a fotossíntese. É, tem razão, mas não, a gente não olhou a ultraestrutura, a nossa preocupação maior é só em relação ao grau de isolamento dessas proteínas cloroplastidiais, para ver se a gente tinha esses cloroplastos intactos, mas a ultraestrutura dos tilacoides, não, claro, a gente não chegou a fazer essa análise, não. Tá, a outra pergunta é, você mencionou que das 20 e alguma coisa das enzimas do caldo, né, você tinha aproximadamente, você mencionou umas 30 isoformas ao todo. Uma coisa assim, né? Você verificou se o tratamento de CO2 altera de forma diferencial abundância de isoformas particulares para determinadas enzimas? Sim, sim, nós fizemos isso, viu, Águida? Não trouxe esse slide, mas sim. E, no primeiro momento, a gente sempre tenta entender variação na intensidade das formas, e depois a gente extrapola isso para a enzima, mas sim, no primeiro momento é uma variação pontual. A gente tem que observar as variações pontuais. Conseguiu me ouvir? Então, há isoformas que são particularmente abundantes ou induzidas a pós-tratamento? Sim. E em que enzimas do caldo? Não sei te dizer exatamente quais enzimas, né, não sei se essa foi a pergunta, mas o que eu posso te dizer é que existem algumas formas que variam, por exemplo, a sua abundância e outras que variam de forma não significativa. Tá, perfeito. Aí, mais filosófico, se a gente for pensar em termos de captação, não só reduzir as emissões, mas se aumentar a captação. Então, queria que você comentasse uma ideia poderia ser aumentar a captação e guardar, digamos, estourar carbono, não em parte aérea, porque isso complica, se não que é raiz. Claro. Porque aí você deixa. Claro. E a outra coisa é se, também pensando na mitigação, né, e em tirar carbono da atmosfera, se nós, a partir desses resultados, poderíamos, então, por engenharia genética, o eucalipto, é fácil de transformar, já tem eucalipto transgênico no mercado, etc., etc., se nós poderíamos engenharizar a partir de dados como os que você produz, para ter eucaliptos mimetizando eucaliptos que vivem em mil ppm de CO2 e que, consequentemente, fixam quantidades de carbono muito além das condições normais. É uma ideia, é uma excelente ideia, concordo com todas elas, né. Até com relação ao armazenamento de carbono, né, na isosfera, existem alguns grupos de pesquisa que têm trabalhado, né, com engenharia genética e para tentar realmente otimizar esse acúmulo de biomassa nessa região, né, e não na parte aérea. Mas sim, viu, Magda, eu concordo com tudo. É isso aí. Você fez algum estudo de, nesse estudo, por exemplo, que você mencionou de um aluno que está vendo o floema, você viu alguma coisa relacionada a fonte de dreno, a transporte de fonte de dreno diferencial? Em relação a um cultivo em alta concentração de CO2? Claro, de estimular o transporte da fonte ao dreno, por exemplo, pensando em alocar carbono em raiz. Você tocou num assunto super delicado, super sensível, assim, que esse projeto do SAP Proteomics, né, do trabalho de proteômica da seiva. Porque sim, nós observamos diferença, viu, Magda? E antes de mais nada, a observação dessa diferença foi dirigida, ou pelo menos ela aconteceu, porque nós observamos um aumento na sacarose, no aumento de sacarose, o floema, logicamente, né, quando a gente coloca mais CO2, e nós observamos proteínas também que aumentavam a concentração. Agora, onde está a informação sensível aqui, né? É que muitas dessas proteínas que nós conseguimos extrair da seiva, elas eram envolvidas na remodelagem da parede celular, o cell wall remodeling, e não necessariamente essas proteínas estavam sendo translocadas, que era o que a gente queria pescar de fato. Então, o que faltou no nosso projeto, eu acho, que é o que a gente tem que fazer ainda, que é tentar encontrar essas proteínas da seiva em outras regiões, né, elas sendo translocadas, de fato, né, por exemplo, elas nas folhas, elas sendo identificadas na seiva ou no floema, e também depois na isosfera ou nas raízes, né. Aí, de fato, a gente conseguiria entender essa relação entre relação fonte-dreno, pensando em proteoma e pensando em translocação de algo para uma resposta sistêmica da planta, né, ao CO2, por exemplo, tá? Não fizemos isso, ainda não, pelo menos. A gente só tem a lista e as variações quando a gente estimula com gás carbônico, mas aquilo, de fato, está sendo transportado, ainda não. Vocês não chegaram a pegar proteínas de células companheiras, por exemplo, para ver SWIT, SWIT, proteínas, né, que são antipórteres e simpórteres de carregamento flemático, vocês não viram? Provavelmente, elas estão em uma lista que foi adquirida, em proteínas que foram identificadas, mas muito mais, provavelmente, a gente excluiu elas, porque a gente olhou só para aquelas que tinham algum peptídeo, sinal de apoplasto, que era exportado, que era secretado, então, assim, existe uma grande chance de que elas estejam lá, mas que a gente não está enxergando elas por um erro, ou pelo menos pela adoção de uma outra estratégia de interpretação e de análise desses dados, viu, Magda? Valeu, obrigado, Tiago. Super obrigado, viu? É, super obrigado, excelentes ideias. Obrigada. Lá, Leandro. Belo trabalho, Tiago, parabéns. Bom, pela linha de pesquisa. Não temos perguntas no YouTube, mas temos um comentário da professora Iní, então, ela mandou um oi para você. Tiago foi um de doutorado, né? Peraí, vou fazer uma correção. De iniciação científica, mestrado e doutorado, um grande abraço, viu, Eni? Poxa, que legal, bom vê-la aqui, né? Que pena que, enfim, eu não consegui de fato vê-la, mas... Ficou os meus cumprimentos. Bacana. Tenho duas perguntas que são curiosidades. Claro. Acho que uma é um pouco do que a a Magda comentou. Como pensando em alocação de carbono nessas condições e, pelo ponto de vista da proteômica, se consegue dizer alguma coisa a respeito? E a outra pergunta é se vocês têm analisado aqueles pequenos peptídeos que não formam, de fato, uma proteína, mas que sempre tem alguma função, se pelas técnicas de vocês conseguem pegar esses pequenos peptídeos? Leandro, você consegue repetir a primeira parte da pergunta? A primeira seria, em relação à alocação, sabe aquela linha de pesquisa de alocação de carbono, né? Que é um pouco o que a Magda falou, mas também, assim, do termo de vista da proteômica, que nessas condições, porque você vê lá, aumento de caldo pelos dados, né? E você vê um fenótipo diferente, né? Isso, de fato, está transmitindo carbono por algum caminho, por algum, né? Umas vias metabólicas específicas, não sei se eu peguei isso na tua apresentação, e a outra pergunta é sobre os pequenos peptídeos, né? Que é uma linha que o pessoal tem investigado bastante, que não forma, de fato, uma proteína, mas tem associado a muitas funções, né? É, as perguntas são muito boas também. Não, carbon allocation, não, a gente está olhando de forma muito pontual, eu acho, né? Uma autocrítica, né? Para o que está acontecendo no tempo do ciclo de Calvin, mas não um processo como um todo, então não. E com relação aos peptídeos, também é não, também é não, mas essa, nós já tivemos essa ideia também, e essa foi a origem desse projeto do proteômico, da proteômica da seiva, a gente queria olhar para o pertinoma, né? A gente queria olhar para essas pequenas sequências que não formam proteínas, mas que tem alguma função biológica e que eventualmente podem ser translocados, né? Girando aí respostas sistêmicas na planta. Não funcionou, tá? Foi uma falha experimental enorme nossa, o problema é nosso, né? Competência técnica, mas não se indica que elas não existam, que não tenham a sua importância, é claro. A tecnologia de vocês consegue detectar normalmente? Sim, sim, deveríamos. Existem alguns triquezinhos, né? Para o modo de operação no espectrônico, principalmente para a forma de análise depois, mas sim, tem que ser possível, né? Só tem que ser ionizável, né? A tecnologia tem que ser ionizável, mas a gente consegue, talvez, modelar isso antes, se você tiver ideia do que é. Obrigado, Tiago. Claro. Tiago, eu também tenho mais duas perguntas. Antes, eu só queria comentar o primeiro comentário da Magda sobre essa estratégia de alocação. Teve até um projeto da Joanne Chory, não sei se é Chory quem fala, né? Ela é uma das grandes... Joanne Chory. Isso. Sim. Ela é uma das grandes pesquisadoras do Salk Institute, que a ideia era produzir suberina na raiz, né? Como um dreno de carbono. Eu ouso dizer, na verdade, não que eu queira falar que a Joanne Chory está errada, mas eu ouso dizer que até a produção de lignina na raiz seria até melhor, porque poucas, poucos organismos na natureza conseguem degradar a lignina, né? Então, seria algo como colocar muito carbono na lignina e a degradação seria um processo lento demais, né? Pra jogar esse carbono de fora. Então, já tem algumas coisas nesse sentido. É, e aí a gente estimula a formação de petróleo para de aqui um milhão de anos. Exatamente. Exato. Pra voltar a usar depois e cagar tudo de novo, né? Exatamente. Bom, Tiago, das minhas perguntas é o seguinte. O meu primeiro ponto é assim, você tá trabalhando com uma planta cujo produto principal é a madeira. Eu imagino que sim, mas as suas análises proteômicas, elas não são voltadas também para a qualidade da madeira, então eu vou puxar a sardinha pro meu lado, eu sei mais ou menos que você tem os trabalhos nesse sentido, mas celulose, hemicelulose e lignina, obviamente que são o bulk ali do material que forma a madeira, que é o ponto principal ali, né? Então, assim, você tem trabalhos sobre isso? Se não tiver seus trabalhos, em outros trabalhos com proteômica de madeira, como que o alto CO2 afeta a proteômica desses três componentes da parede celular? Essa é a primeira pergunta. Olha, pergunta na lata, né? Confesso que não é muito, eu tenho fugido um pouquinho dessa história de acumulose e lignina, mas sim, né? A gente tem algumas análises que foram realizadas, de novo, plantas jovens, né? E eu, infelizmente, não sei se infelizmente ou não, mas não consegui observar nenhuma variação, tá? No acúmulo dessas enzimas envolvidas na, por exemplo, no metabolismo de lignina, que eu sei que você tem um interesse muito grande e elas são show para estudar, assim, do ponto de vista proteômico, que são citossólicas, elas são excelentes para analisar e, assim, pelo menos no nosso experimento, nas nossas condições, e eu usei, acho que só uma concentração de CO2, eu não trouxe aqui, né? Uma concentração só de CO2, eu não consegui detectar a variação nas formas e nem nas enzimas, pelo menos no metabolismo de lignina, tá? Quando a gente analisa isso em larga escala. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, uma segunda pergunta até. Eu tinha, tem mais uma, mas agora que você falou de citossólicos, eu me lembrei, por exemplo, três das principais enzimas biosintestas que lignina estão ligadas ao retículo endoplasmático, são os citocromos P450. Ok. E se você pensar, por exemplo, em celulose, as celulose sintase, elas estão encoradas na membrana. Isso você não consegue pegar com os seus aproaches, né? Poxa vida aí, agora é, que eu pensei, eu não vou responder isso. Sucintamente, não. Eu teria que, eu teria que utilizar, fazer, não sei, passar a mão de alguma estratégia bioquímica para conseguir enriquecer esse material e aí, de fato, conseguir enxergar isso de forma fiel, sabe? Se não, sem sombra de dúvidas, esse ancoramento membranário vai ser tenebroso para conseguir isolar, extrair isso e inferir qualquer coisa, né? Pelo menos está falando da, não sei, dessas rosetas que tem da celulose sintase, né? Eu já tentei ir atrás disso, mas assim, tem que ser um projeto muito específico para isso, para que você consiga solubilizar e realmente entregar alguma informação real, né? E não um chute, assim, no escuro, porque eu consegui ver uma subunidade que estava lá dando sopa no citossol, né? Mas não daria para isolar retículo? Isso eu tenho lido alguma coisa, digamos, sistema de vesículas, né? E depois liberar as proteínas, purificar as proteínas do sistema de transporte vesicular. Mas não estaria, tipo assim, muito vinculado a lipídios, assim, não sei como seria um processo de, sei lá, se isolar os nutrientes. Purifica proteínas, né? Sei lá, eu tenho lido alguma coisa, alguma vez eu li alguma coisa de purificação do sistema vesicular, né? Reticulogolge, para ver proteômica. Isso associado a, enfim, a outros... É isso aí. A outras rotas metabólicas. É, sem sombra de dúvidas, a ideia é que você lance mão de alguma estratégia aí para conseguir enriquecer esse material. Porque se você fechar os olhos e fizer um grande macerado, sem sombra de dúvidas, você não vai entregar informação muito acurada, tá? Perfeito. E minha última pergunta, Tiago, é o seguinte, tem alguns projetos também no campo de lignina que foi determinado, assim, com proteômica quantitativa, a quantidade específica, vai um pouco do que a Magda falou, né? Você tem cada passo de uma via metabólica, você pode ter mais de um parálogo, né? Que vai dar origem a mais de uma isoforma relacionada ou não com esse processo. E para a gente, no mundo da lignina, isso é muito comum porque você tem famílias multigênicas enormes. E aí, por exemplo, para a Poplar, eu sei que o pessoal isolou o chilema e fez a quantificação, uma proteômica quantitativa para determinar essa isoforma é a principal, essa não está no chilema, essa tem isso, tem aquilo. A minha pergunta é, por exemplo, se eu trabalho com gramínea e eu não tenho uma maneira, tipo, manual para isolar, que nem madeira, assim, você pega a arvorezinha jovem e você arranca a casca que é floema, você rasca o chilema, ali está enriquecido com chilema. A gramínea não é muito assim. Se eu fizesse micro dissecção a laser, isso geraria material suficiente para uma abordagem de proteômica quantitativa? Sim, eu me atrevo a dizer que sim. E hoje existe um caminho ou uma tendência para se trabalhar com single cell proteomics, eu não sei se a gente realmente poderia falar que isso é uma realidade, mas sem sombra de dúvidas, assim, os grupos estão aparecendo, né? Então, esse pode ser um caminho, né? Sem sombra de dúvidas. E eu entendo a sua preocupação, a gente, nessa pincelada que nós demos no metabolismo de lignina, a gente, vamos perentro, né? Do trabalho do Carocha, acho que foi, né? Que fez essa ideia transcreptômica, aí eu consegui traçar o toolbox para realmente as formas que estão envolvidas na biossíntese de lignina, né? E eucaliptos, e é uma referência para a gente no trabalho de proteômica, que a gente só olha elas, né? Na verdade. Então, sem sombra de dúvidas, sim, esse é um caminho e o single cell proteomics, acho que talvez daqui a alguns anos é o que mais vai ter para estudar esses mecanismos muito pontuais, muito específicos, né? Da biologia. Perfeito, Tiago. Tem mais alguma pergunta? Acho que aqui no chat não tem mais nenhuma. Estamos satisfeitos. Bom, estamos chegando no horário mesmo. Tiago, aproveito então para agradecê-lo, foi um prazer recebê-lo, super interessante. A conversa foi muito boa também, então, em nome da disciplina do nosso departamento, e eu te agradeço pela sua participação e sua contribuição. Nossa, que legal, fico muito feliz. Desculpa, Águia. Não, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo ter você aqui, com nós. Obrigado, Tiago. É isso aí, eu fico muito feliz, eu agradeço demais pelo convite e, assim, me chamem para as próximas. Foi muito bacana, adorei estar aqui. Estaremos aí. Obrigado, obrigado a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente.